Fala galera, eu sou o Bezgão, e sejam bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada, é o seguinte, hoje, estou aqui dentro do quartinho, aonde vai ser o meu delivery, tinha um pouco aqui, mostrei para vocês no vídeo passado, que eu ia montar um delivery em casa, entendeu, mas eu vou virar para vocês, vou virar aqui a câmera para vocês verem, olha só, já está tudo limpo, isso aqui estava todo bagunçado, para quem assistiu o vídeo viu, que tinha muito ferro, muita sujeira, muito powder ali, com muita coisa dentro, agora está tudo limpo, 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 até aqueles buracos ali, mas vou passar uma tinta, vai ficar top de top, então, vou pintar essa parede aqui agora, vai ser essa parede aqui, essa outra e aquela, todas as três vai ser amarela, essa parede atrás de mim aqui, vai ser toda branca, entendeu, essa junto com aquela, o galão de tinta já está aqui, deixa eu passar para cá, o galão de tinta já está aqui pessoal, vai ser dois galões de tinta, só que assim, esses dois são brancos, né, são brancos, todos os dois, então eu comprei o que? eu comprei essa bisnaga amarela, que aí você vai e pinga dentro, entendeu, aí mexe e ela vai ficar amarela, entendeu, porque assim, essa tinta aqui, eu meio que ganhei, né, então não compensava eu ter que comprar um galão de tinta, para poder ir lá, tipo amarelo, sendo que já tem dois galões aqui, branco, é só botar essa bisnaga, que é um corante, né, é um corante, ó, corante, foca, ó, corante, é líquido, então você coloca dentro e já era, então olha só, tanto de coisa que eu tenho que pintar, esse tamanhozinho, entendeu, olha só, então é isso aí galera, vou dar início aqui, porque tem muita coisa para pintar, olha o tamanho dessa parede aqui, mano, olha o tamanho dessa parede que eu tenho que pintar, aquela outra, claro que eu não vou terminar hoje, mas eu vou começar agora, beleza, acompanha o videoclipe aí, em 3, 2, 1, esse é o videoclipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre dia de pintura aqui galera, ó, eu já finalizei tudo, entendeu, eu já pintei, ó, toda essa parede, já fiz o rodapézinho ali, tá faltando agora só aquela parte de cima lá, ó, essa parte eu já fiz toda, ó, tá vendo, olha a diferença que fica, ó, fica bem certinho, então, já tá tudo feito ali embaixo também, ó, essa parede já tá toda pintada, aqui também, ó, já pintei agora, por dentro, é só como é que tá, é uma manchada ali sem querer, mostrar desse lado aqui, ó, toda pintada, olha, isso aqui galera, é a chapa, eu tampei ela aqui porque eu vou fazer um vídeo exclusivo dela, tô muito feliz por ter adquirido essa chapa aqui, é, nossa mano, é surreal, nunca imaginei que eu ia ter uma chapa dessa aqui, ela é usada, mas é uma chapa de marca muito boa e, próximo vídeo vai dar certo, ó, tá toda pintada, aquela parte de cima toda também, porque o amarelo acabou, só tem um pouquinho ali pra fazer aquele rodapé de cima e daqui de baixo, ó, tampei aqui os buracos, ó, tinha, tinha os buracos, eu passei o gesso, tampei tudo, ó, aí daqui a pouco eu vou terminar de pintar, aí pronta, toda aquela parte já tá pronta, então, deixa eu virar a câmera aqui e falar com vocês, então rapaziada, graças a Deus, tá quase tudo finalizado, tá o 98% terminado, só falta, só falta o detalhe de cima, né, como eu falei pra vocês, e aí pronto, aí finaliza a pintura, aí vem um pedro do chão, aí, aí vou fazer a montagem da procuraçãozinha aqui, então, que é aos poucos, né, porque a biota tá curta, então, tem que ir aos poucos mesmo, então, galera, espero que você tenha gostado, deixa um comentário aqui pra mim, deixa um like e aguardo o próximo vídeo, que eu vou mostrar a chapa, beleza? Abriu e fumo! Abriu e fumo! Abriu e fumo! Transcrição e Legendas por Query 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 E aí